A matemática da UTE, pessoal, é muito tranquila, tá? Então, assim, vocês estão com dificuldade, estão achando que é muito difícil a prova da ETE PE integrado? Não é, tá? A prova da ETE é bem fácil. Então, aí, se vocês continuarem estudando como vocês estão estudando, vai dar tudo certo pra vocês. Então, como eu já falei a vocês, peguem a playlist, as playlists que tem no meu canal, tá? A playlist de ETE PE integrado, tá? Lembre-se que tem subsequente e tem superior. O integrado, estude por elas que é suficiente pra vocês conseguirem passar na prova do ETE, tá bom? Eu tô agitando aí com uma professora de português pra conseguir dar aula pra vocês aí de português e matemática. Um aulão aí, no caso, pelo YouTube, pra ajudar vocês aí a estar muito bem nessa prova do ETE, tá bom? Fica até o final desse vídeo, que você vai estar vendo muitas dicas nas questões que vai ser resolvida hoje, tá bom? E se você gostar, pessoal, deixa um likezinho aí, tá? Que ajuda bastante o canal também. Aqui é o canal do professor Marcos Torre, do canal Matemática Bizuiz MT. Vamos pra questão. A questão diz assim. Uma joelharia planeja expor uma de suas peças mais caras. Para isso, o desejo é construir um pequeno aquário de vidro blindado com a forma de um paralelopípo de 30 cm de altura, de altura, 50 cm de comprimento e 5 cm de largura. Então, pela minha lógica aqui, eu vou estar fazendo isso aqui, ó. Vou desenhar aqui o paralelopípo, tá? Não é perfeito não, mas só pra ter uma noção aqui do aquário. Pronto. Ele fala o que na questão, ó. 30 cm de altura, 30 cm de altura. 50 cm de comprimento, 50 cm de comprimento. E 35 cm de largura. Então, largurazinha, essa partezinha aqui, ó. 35 cm. Então, aqui, beleza. Vamos ver só agora o que ele vai fazer. Primeiro passo da questão, ele quer fazer o seguinte. Ele fala um detalhe aqui na questão que ajuda muito ainda aqui. Se você prestar atenção, você dança na questão. Ele diz, tanto o tampo superior quanto as laterais do aquário são feitas de placas de vidros blindados. Colocadas com uma cola especial. A quantidade de vidros blindados de 2 cm é uma bagulha normal. É, cadê aqui? A jogaria... Só que é a forma de um aquário. Certo? Só se é a forma de um aquário... Cadê aqui? A forma de um aquário, lembra você que o aquário, ele é... Aberto, né? Aberto a partir de alguma parte aqui. Então, o que acontece aqui? Geralmente, ele tem uma placa. E o aquário, ele vai estar em cima dele. Então, o que acontece aqui? Na parte de baixo aqui, ele não vai ter vidro. Certo? Só vai ter vidro nas laterais. Certo? Nas partes de trás da frente e na parte de cima. Certo? Lembre-se que essa parte aqui vai ter que encaixar aqui para poder colocar o objeto aqui dentro dele. Só que aqui vai estar fechado com a cola aqui para não quebrar, para não sair, na verdade. Então, vamos calcular assim. Vamos supor que essa parte aqui, essa parte aqui, seja a parte de cima, tá? Lembrando que a parte de baixo não existe, tá? Ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Não vai ter a sexta porque não tem a parte de baixo. Vamos fazer assim. Eu vou calcular essa parte aqui de baixo como sendo a parte de cima. Essa parte aqui, ó. Então, aqui eu tenho um retângulo, que é base vezes altura. Então, vai ser isso aqui, vezes isso aqui. Se eu multiplicar 35 vezes 50, 35, deixa eu apagar isso aqui. 35 vezes 50, que no caso seria a tampa de baixo, como se fosse a tampa de cima, tá? Vamos supor que a tampa de cima eu vou deixar aberta, porque depois eu viro ela, né? Então, vai ser para baixo. 35 vezes 50, aqui vai dar 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 3, 15, com 2, 17. E eu vou colocar agora o zero. Pronto. Então, já sei que a parte de baixo, vou botar aqui baixo, deu 1.750. Beleza. Vamos encontrar agora as partes laterais. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos encontrar essa parte aqui, ó. Essa tampa aqui, ó. Esse retângulo aqui. Só que esse retângulo aqui agora, eu tenho aqui uma base, e tenho uma altura, que é 30 vezes 50. Porque como eu fiz a parte de baixo, a parte de baixo eu fiz essa parte aqui, e essa parte aqui. Certo? Deu 35 vezes 50. Deu 1.750. Pronto. Vamos trabalhar com essa tampa aqui, ó. Lembrando que só tem duas. Ainda tem uma do lado e tem uma do outro, né? Muito diferente para a outra. Então, 50 vezes 30. 50 vezes 30. 5 vezes 0, 3 vezes 0, 3 vezes 5, 15. Deu 1.500. Só que lembrando que eu tenho duas tampas, uma do lado e do outro. Então, vamos multiplicar por 2. 0, 0, 10. Vai 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Vai dar 3.000. Então, eu achei que as duas partes laterais estão assim, ó. Parte lateral. As partes laterais vai dar exatamente 3.000. Até aqui, beleza. Só que agora eu tenho, eu tenho agora uma outra parte. Deixa eu melhorar aqui. Deixa eu reitar aqui. Só para a gente entender melhor. Pronto. E agora eu quero agora, essa parte aqui, ó. Só tampa aqui, ó. Que a parte da frente é a parte de trás, tá? Essas duas partes aqui são duas partes. Só que eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho a minha base e a minha altura aqui é exatamente 30. É isso? Então, eu vou fazer como? 35 vezes 30. 35 vezes 30. 3 vezes 5 vai dar 15, vai 1. 3 vezes 39 mais 1, 10. Eu vou colocar um zero. Só que eu tenho duas partes. Então, vezes 2. 0, 10, vai 1. 2 vezes 0, 0, desce 1. 2 vezes 1, 2. Pronto. E aqui são as duas tampas, né? Isso? Então, ó. Uma tampa deu 1.050, uma tampa deu 1.050, com a outra tampa dá 2.100. Guardei. Depois eu peguei essa parte daqui, que deu 1.500, né? Que 30 vezes 50. Eu multipliquei por 2, porque eu tenho umas duas tampas. Então, eu tenho 1.500 também. Então, beleza. A parte de baixo aqui, agora eu multipliquei 35 vezes 50, deu exatamente 1.750. Agora eu vou fazer o quê? Vou somar 1.750 com 3.000, com 2.100. Somando tudo, 5, aqui eu vou dar 8, aqui eu tenho 3, 5, com mais um, 6. 6.850, que exatamente seria a letra A. Beleza? Centímetros quadrados, como ele quer na questão aqui, ó. Ele pergunta a quantidade de vidros, brindados, centímetros quadrados necessários para construir esse aquário editando. Porque, na verdade, aqui, eu não vou trabalhar com a parte de cima. Essa parte aqui de cima aqui, ela vai estar aberta. Na verdade, ela vai encaixar assim, na mesa. Certo? Então, aqui a parte de baixo da piscina está aberta aqui, para poder colocar o objeto dentro. Só que aqui eles vão colar aqui, certo? De tal jeito que ela não consiga tirar essa tapa aqui do lugar, para ela ser brindada. Beleza? Se você gostou aí dessa questão, deixa o likezinho aí, beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 2. É uma questãozinha de escala, tá? Eu estou trabalhando muito em questão de escala, que está cobrando muito na prova do ETE, tá? Então, vamos lá. Qual a distância real que 25 centímetros de um mapa com a escala de 5 para 5 mil, 2 mil, 2 milhões e 500, representa em quilômetros? Deitando que a resposta é em quilômetros. O que eu vou ter que fazer nessa questão? Primeira coisa nessa questão aqui, eu sei que a escala é 5 para 2 milhões e 500. Beleza? Essa parte aqui. Só que eu vou fazer o que aqui na questão? Eu vou simplificar, vai ficar mais fácil para mim. Eu vou dividir por 5 aqui, que vai dar 1. Vou dividir por 5 aqui que vai dar 5. E agora eu vou repetir os zeros. 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou fazer assim, a fórmula da escala é escala é o tamanho do papel sobre o tamanho real. Então, aqui é a fórmula da escala. Eu venho colocando isso nos outros vídeos meus também, tá? Vamos lá. A escala eu já coloquei, que é 1 sobre 500 mil. E o papel? O papel é quanto? Centímetros. Como é que eu sei que é papel? Porque está em centímetros. Se eu estivesse em quilômetros, seria real. Então, aqui vai ser 25. E aqui vai ser exatamente o tamanho real. Multiplicando o meio para os extremos, fica R. Vou multiplicar o 5 por 25. Depois eu boto os zeros. 5 vezes 5 vai dar 25. 1, 2. 5 vezes 2, 10 com 2, 12. E agora eu vou colocar os 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Essa resposta aqui, ela está em centímetros, né? Porque estava em centímetros aqui na questão. Só que eu quero em quilômetro. O que eu faço? Eu pego o 125, coloco aqui, e vou cortar 5 zeros. Toda vez que eu vou pegar, se ele estiver em centímetro, e vou transformar em quilômetro, corta 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui agora, KM. Acabou a questão. Certo? A fórmula é essa aqui. E aqui você vai fazer isso. Toda vez que eu for transformar de centímetros para quilômetro, corta 5 zeros. Se eu for colocar de quilômetro para centímetro, acrescenta 5 zeros. Beleza? Se você já gostou, beleza? Se inscreve no canal aí para ser notificado de novos vídeos que serão lançados no canal. Beleza? Se inscreve aí no canal aí para ajudar bastante aí vocês também, e a mim também, no canal Professor Marcos Tours. Beleza? Vamos à próxima questão. Questão 3. Juliana é uma jovem, de 20 anos, que trabalha em uma grande loja de departamento. Ela costuma reservar um terço de seu salário para comprar roupas e dois quintos para gastos com alimentação. Sabendo que ela recebe um salário de 960 reais, se Juliana resolve guardar o que sobrou do seu salário, quanto ela conseguirá economizar? Então ela quer saber o que ela vai conseguir economizar. Então aqui está fácil a questão. O que eu vou fazer? Vou pegar um terço e vou somar com dois quintos. Somar com dois quintos. O que eu vou fazer agora? Vou tirar o MC. 3 vezes 5, 15. Vou trabalhar aqui meio para os extremos. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 2, 6. Certo? Então aqui eu vou multiplicar. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 2, 6. Multiplicou aqui. Somou 11 sobre 15. Então isso aqui foi os gastos dela. Gastos. O que eu vou fazer agora? Eu quero saber o que sobrou. Então o resto daqui o resto daqui na verdade é o que sobra. Então faz assim. Aqui eu tenho 15. Você faz assim. Você bota aqui o 15 embaixo. Certo? Faz assim. Quanto 15? Eu tenho 11 aqui. 11 para chegar em 15 faltam quanto? Faltam 4, né? Então isso aqui, esse 4 sobre 15 significa o resto. É o que ele falou na questão. Então é o que ela vai economizar. Isso aqui é o que ela economizou. Só que ela fez o seguinte. Ela pegou 960 multiplicou por 4 sobre 15. Certo? Esse 4 sobre 15 só para lembrar isso aqui é o resto. Isso aqui foi o que ela gastou. Eu somei o entre o MC e aqui deu 11 sobre 15. O resto de 11 sobre 15 o resto é pegar o 15 e repetir e ver a diferença de 11 para chegar em 15 faltam quanto? Faltam 4. Esse 4 bota aqui em cima. Certo? Aí aqui você vai multiplicar esse valor por 960 e vai dividir por 15. Aqui eu tenho dois caminhos. Eu posso multiplicar e dividir por 15 ou eu posso simplificar esse por esse aqui e depois multiplicar por 4. Vamos fazer assim. Se eu pegar 960 e dividir por 15 aqui vai dar 6. 6 vezes 15 vai dar 90. Para 96 sobra um 6. Desce o 0. Se essa não tem quanto é vezes 15? Tem 4. Vai dar 60 aqui vai dar 0. Beleza. Só que agora eu vou multiplicar por quem? Vou multiplicar por 4. 4 vezes 4 16 vai 1. 6 vezes 4 24 mais 1 25. Então isso aqui é o que ela vai economizar. Certo? E-co-no-mi-za. 256. Beleza? Pronto. Se você gostou, pessoal, se inscreve no canal, certo? E compartilha com os amigos de vocês. E até o próximo vídeo se Deus quiser. Obrigado.